Boa tarde, internauta. Tô na Fazenda Uruguai, onde são duas horas e vinte e nove minutos. Hoje, segunda-feira, dois de... Do um... De janeiro aí, né? Dois mil e vinte e três. E chuva tá caindo aí no nascente, velho. Ó como tá o preparo aí. Acho que tá em cedo, baixinho do fumo. Cada relampo forte aí, que clare, ó. Cadê um relampão, cara? Um trovãozão. Chuva pra todo lado. Já passou uns pingais ali no lajão de Serrota. Passou outras ali, porque não tô enzendo o outro. Chuva estava molhada a pista quando eu vim de Serrita pra cá. E chuva arrudeando. Onde de manhã deu uns pingais boas, dez horas em Serrita também. TVWS aqui mostrando pra você o tempo aí, o temporal como tal. Tá tudo abafado. Fui. Boa tarde a todos.